Oi pessoal, eu sou a Marcia do canal Paz e Luz Marcia, nesse vídeo eu vim compartilhar mais alguns momentos fofos do Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Ruf, momentos com o pai Murilo Ruf e com a avó Dona Ruth, vamos ficar aí com esse lindo vídeo. E é bom? Chama as gatinhas para comer cuscuz. O que você está comendo, Léo? E é bom? Chama as gatinhas para comer cuscuz. Chama as gatinhas para comer cuscuz. Chama as gatinhas para comer cuscuz.